Abertura Sejam bem-vindos, mais um especial informação aqui na Aertes. É já de 26 a 30 de abril que Tomar irá receber o Festival Nacional de Robótica, precisamente no pavilhão da Escola Jacob Raton, isto numa organização local do Instituto Politécnico de Tomar. Precisamente para perspectivar essa iniciativa, contamos em estúdio com dois convidados, docentes do Instituto Politécnico de Tomar, precisamente Ana Cristina Lopes e José Casemiro Pereira, com quem iremos então olhar para este Festival Nacional de Robótica. Mas antes, e começo pela professora Ana Cristina Lopes, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Antes, começava por lhe perguntar, por lhe pedir que nos explicasse quais foram aqui as raízes que estiveram então nesta ligação entre o Instituto Politécnico de Tomar e precisamente esta área, a área da robótica. A nossa ligação é através de alguns cursos de engenharia, designadamente engenharia eletrotécnica, engenharia informática e engenharia mecânica, que são, de certa forma, as áreas centrais da robótica. Portanto, a robótica é uma área transversal e essas engenharias são, no fundo, aquilo que alimenta todo o desenvolvimento e investigação na área da robótica. Portanto, e através desses cursos, nós temos unidades curriculares, temos projetos de investigação que estão ligados já naturalmente à área da robótica. Tem havido aqui um aumento gradual de interesse por parte de alunos, por parte de procura relativamente à robótica? Eu acho que esse interesse existe, existe. No entanto, as áreas das tecnologias são áreas que nem sempre têm o grau de atratividade que nós desejaríamos devido às bases que são necessárias para prosseguir esse tipo de formação, nomeadamente o estudo da matemática e da física e por vezes que afastam um pouco os alunos dessas áreas. Agora, de facto, é uma área muito promissora que tem muita procura em termos de mercado de trabalho e acho que em termos de investigação e desenvolvimento é extremamente estimulante e espero com este evento que possamos atrair e dar a conhecer mais a área e possamos atrair mais jovens para esta área. Especialmente do género feminino que é onde existe uma grande falha a nível da atratividade para as áreas tecnológicas e que é algo que temos que, de certa forma, incentivar mais as meninas, as raparigas a seguir as áreas tecnológicas. Acho que é muito importante. Antes de falar do festival, só mais uma questão. Falou numa área promissora. Perguntava-lhe o seguinte, o facto... Portugal é um país pequeno, mas isto vale o que vale o facto de estarmos no interior. Isso é limitativo ao nível das oportunidades para quem quer entrar nesta área? Eu acho que não. Neste momento o mercado é global. Eu acho que as pessoas, neste momento, especialmente nestas áreas tecnológicas, têm possibilidade de trabalhar remoto. Podem estar a trabalhar em tomar, se calhar, para empresas que estão no outro canto do mundo. E acho que isto é uma área extremamente promissora, que dá grandes oportunidades em termos de trabalho. E as pessoas não se devem deixar limitar por estarem no interior. Porque não é isso. Aqui, deste caso, a internet, nós podemos nos ligar ao mundo. Portanto, isso não é... Eu não considero que seja, de forma nenhuma, limitador. Muito bem. Então, agora, chamava também à nossa equação o professor José Casimir Pereira. E aqui, falando deste Festival Nacional de Robótica, professor, também bem-vindo. Obrigado pela presença. Pronto, como é que se explica aqui o facto de ter sido atribuída esta organização local ao Instituto Politécnico do Mar? Bem, a organização foi, ou a atribuição, foi feita com base numa candidatura nossa. Nós, no período certo, concorremos. Com base também na nossa experiência, porque o IPT, em particular esta equipa que tem estado a organizar, já tem dinamizado, mesmo dentro da cidade do Mar, diversos eventos. E essa experiência, claramente, entrou em nosso favor. Claro que o facto de ser central, o facto da cidade ter bons meios de acesso, seja em termos rodoviários, seja em termos ferroviários, isso também seguramente contribuiu, assim como o total apoio da autarquia da cidade de Tomar, que, desde o primeiro momento, nos tem apoiado e tem sido inexcedível no apoio da esta iniciativa. Quem nunca teve oportunidade para assistir a algo do género, o que é que pode encontrar no festival deste calibre? Ora bem, neste festival nós vamos ter diversas provas, diversos tipos de provas, são essencialmente 14 provas diferentes, provas destinadas a alunos do ensino secundário e aluno do ensino superior, aquilo que a minha colega estava a falar, as provas junior e major. Vamos, essencialmente, ter provas muito dísparas. Podem ser simples, aquilo que nós, algumas mais espetaculares, como o futebol robótico, por exemplo, ou uma prova de robótica at home, em que os robôs vão dentro de uma casa simulada executar tarefas que poderão dar apoio à vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas com mais limitações, seja de idade, seja de mobilidade, o que for, mas também vamos ter provas de perícia pura, em que o que importa são a velocidade que os robôs podem ter, o facto dos robôs poderem, e eventualmente, contornar obstáculos não previstos, que podem eventualmente vir dar apoio àquilo da que nós estamos habituados a ver em carros como o Tesla, de condição assistida, portanto, tudo isso, muitas vezes, esses pequenos exercícios que se fazem, que parece que nada tem a ver com esse facto, mais tarde, conduz a conhecimento que produza esse tipo de efeitos, e portanto, vai ser uma festa, estou convencido, com muita juventude, muita dinâmica, e será interessante às pessoas que forem ao pavilhão Jacobo Raton, que é o sítio onde vai desenrolar-se essa prova, seguramente que não darão o seu tempo por mau emprego. Para se preparar um festival deste género, e tudo aquilo que já nos disse, é que é necessário muito tempo? Muito tempo. Sim, sem dúvidas, que isso tem-nos levado muitas noites. Mas pronto, é algo que nós fazemos com muito gosto, porque não só partilhamos o nosso trabalho, e a nossa alma, por sermos professores, neste caso, um paletínio que tem que tomar, mas este tipo de eventos, em que podemos dar oportunidade aos nossos alunos, também de vivenciarem, de experimentarem coisas novas, é algo que nos seduz muito, e portanto, quem corre por gosto, como se costuma dizer, não cansa. Professora Ana Cristina Lopes, será possível a toda a comunidade poder assistir a este festival, ao nível de inscrições, se é que há inscrições de participantes, melhor dizendo, como é que se definiu aqui o quadro de participantes para este festival? Os participantes que vão competir tiveram que se inscrever, previamente, até o início de abril, nas diferentes provas que estão disponíveis. os restantes, portanto, nós já temos cerca, vamos ter cerca de 80 equipas e 400 participantes a competir. Depois, isto é um evento que é aberto ao público, a entrada é gratuita, e podem, dia 28, entre o dia 28 e o dia 30 de abril, podem, obviamente, aparecer no pavilhão já como ratão para ver o desenrolado das provas e das competições, à medida que vão decorrer. 80 equipas, 400 participantes, isto é muito mais do que um simples, entre aspas, festival, no pavilhão já como ratão. Isto também mexe com a própria cidade? Sim, eu espero bem que sim. Portanto, estas pessoas vão dar aqui vida à cidade, vão usufruir de todas as valências que a cidade tem, e também, para além desses participantes que vão competir nas provas, também virão naturalmente outras pessoas, os pais dos meninos, portanto, há muitas equipas, especialmente júnior, que vêm da zona norte do país e vão ser acompanhados com os pais que os vêm ver. Vai vir imensa gente a tomar para ver o festival, não só para participar, mas também para ver e apoiar as suas equipas. Há noção desse impacto até no comércio local que uma iniciativa deste género possa ter? Eu penso que talvez não, que talvez, não estou bem certa, eu penso, não, tem havido um grande esforço, especialmente da parte da Câmara Municipal, tomar, que volto a reiterar, aquilo que o meu colega disse, tem-nos dado um apoio enorme e fez, tem feito também um trabalho de divulgação pela cidade, portanto, por todos, pelas escolas secundárias e por todas as outras instituições a quem está ligada sobre o festival e sobre o decorrer do festival. Nós estamos agora também a fazer a divulgação para a cidade, também para que as pessoas se possam inteirar deste festival e para que possam também participar indo lá visitar as provas e as competições durante o fim de semana. Falando nos inscritos, nas equipas participantes, professores, são números que deixam a organização já satisfeita? Sim, naturalmente. É óbvio que se pudéssemos ter mais participantes, naturalmente gostaríamos, mas também temos que ter consciência de que a cidade do Mar não tem espaços muito grandes que possam acolher um evento desta magnitude. Se tivéssemos mais participantes, se calhar teríamos que o dividir em dois espaços e ao dividirmos em dois espaços claramente também se perdia alguma do seu impacto porque, pronto, iríamos estar a dividir as pessoas. Portanto, eu diria que sim, estamos muito contentes com o número que alcançamos, talvez numa próxima oportunidade possamos aumentar ainda mais. Não estamos a esquecer que estamos numa fase ainda pós-pandemia, eu não sei até se estamos numa fase pós-pandemia, mas ou ainda durante a pandemia ainda se nota em muitas pessoas algum receio de estar junto e de participar com base naquilo que são os medos justificados, seguramente, que decorreram deste período pandémico. Portanto, estamos a começar lentamente a sair e penso que é uma ação correta e é um número bom para nós este número de participantes. Força, força. Posso acrescentar, temos também de ter em conta que a paragem que houve no festival durante o período pandémico fez com que muitas escolas e universidades parassem os grupos de robótica. Os grupos de robótica pararam. E isto são trabalhos que necessitam de continuidade ao longo do tempo. Se essa continuidade é quebrada depois para voltar a angariar alunos, investigadores que estejam ali a desenvolver e a ganhar conhecimento a partir destes projetos, não é fácil. Portanto, teve que haver um novo arranque. Portanto, é natural ainda que estejamos a recuperar do período pandémico. Muito bem. Voltava ao professor. Dentro dessa lista de participantes ao nível de tomar, há aqui também uma representatividade assinalável? Eu não tenho bem presente as equipas de tomar, mas sim, temos as nossas escolas, têm colocado equipas. Claro, quando se diz colocou uma equipa ou duas, bem, mas uma equipa ou duas pode ser a totalidade dos elementos das pessoas que participam nos tais clubes de robótica. E, portanto, sim, a atividade da cidade é grande por estas iniciativas e por este tipo de atividades e, portanto, estamos contentes, muito contentes com a cidade. Estamos a falar de um festival que tem uma vertente competitiva. Sim, claramente. Inclusive, as provas oficiais do RoboCup, que são quatro delas, vão ser selecionados os vencedores, portanto, os lugares do pódio irão depois ao Europeu e ao Mundial competir. Só nas provas RoboCup, portanto, que são provas específicas que vão, entre as 14 que vamos organizar. Muito bem, muito bem. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, algo que tenha ficado por dizer. gostávamos também de agradecer às escolas, aos agrupamentos, escolas da região que nos têm dado muito apoio, especialmente, o agrupamento escolar dos templários, que nos cedeu as suas instalações e também do... Da Nuno Alvarez, portanto, o agrupamento de Nuno Alvarez, de Santa Maria, com a escola em particular, a escola secundária de Santa Maria dos Olivais, portanto, ambas as escolas têm mostrado total abertura, total apoio... A cedência de espaços que foi fundamental, senão não era possível. Exatamente. E temos que ter consciência de que esta cedência de espaços também implica transtorno, portanto, não é um mero cedência por cedência, não, é uma cedência em que eles também tiveram que se adaptar, claro, sem prejuízo dos alunos deles, mas tiveram que se adaptar para nos acolher e, portanto, a nossa gratidão é enorme. Muito bem. Então, desejo-vos sucesso para este festival que tudo corra pelo melhor na vossa organização. Obrigada. Muito obrigado. 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 Obrigado.